A todos vocês que me ouvem nesse momento, gostaria de fazer um convite especial para conhecer a missão da Pastoral da Criança, que há 30 anos faz tão bem nesse Brasil afora, tanto as crianças como as gestantes e suas famílias. Por isso, caso você sinta arder o seu coração pelo próximo, venha conhecer e fazer parte dessa grande família, dessa grande rede de solidariedade e de partilha. Venha, estamos à sua espera. Tchau.